E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje tô aqui na casa de gravação. Estamos num dia bem bonito, acabou de dar uma chovida aqui, meu irmão. E que chuva, hein? Mas, só que beleza, o tempo já tá limpo de novo, já tá azul o nosso céu. Mano, esses dias atrás choveu quase um mês seguido, velho. Quase um mês seguido. Pensa, mano, tipo, eu não sei nem como que choveu ainda. Eu não sei como que sobrou água pra isso, tá ligado? Eu sei que é assim, rapaziada. Esse vídeo aqui de hoje é um vídeo onde eu quero reagir aqui pra vocês à LaFerrari, que é o carro atualmente mais caro do Brasil. Se eu não me engano, eu não tenho 100% de certeza pra afirmar isso, mas esse carro, ele tá sendo vendido no Brasil por aproximadamente 40 milhões de reais. Mano, é muita coisa, é muita coisa. Eu acho que, tipo assim, se eu der o Uno de entrada, né, já dá pra comprar o biquinho do pneu desse carro, de tão caro que ele é. Eu sou apaixonado por carro esportivo, né, vocês sabem, né, eu tenho aqui essa belezinha que é um sonho que eu realizei. Tudo começou com moto. Olha lá, uma moto. Fala-se essa moto aqui não é braba, né? Dá pra dar de entrada na LaFerrari também, mano. Isso aqui é xijotona, mano. Uma xijotona, velho, bateria, ó. Arriada. Arriada, tá ligado? Eu sei que assim, será que esse carro, a LaFerrari, tem tudo isso pra ser caro mesmo? Será que é porque ele corre? Será que é porque é uma Ferrari? Vamos descobrir nesse vídeo aqui de hoje? Eu quero reagir aqui, junto com vocês. Peço a ajudinha de vocês aí, deixando um like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal, porque sai vídeo aqui todos os dias e eu tenho certeza que você vai gostar bastante se você estiver inscrito recebendo aí nossos vídeos diariamente. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos sentar ali no computador e eu quero reagir junto com vocês a essa LaFerrari. A gente tá falando de um carro que tem vídeo pegando quase 380 km por hora. Então, tipo, o negócio anda, meu amigo. O negócio voa. Ó, tamo aqui e rapaziada, esse carro é sensacional, mano. Tem alguns vídeos aqui, ó. Ele chegou numa loja aqui do Brasil, Python Motors, uma loja muito famosa que eu tenho muita vontade de conhecer, mano, na ave, mas tem uns vídeos aqui, mano, que eu acho que tipo assim, que vai pegar a carisma de vocês, ó. Vamos ver esse vídeozinho rapidinho aqui, de um minuto, ó, 45 milhões, não é nem 40. Única LaFerrari aqui no Brasil. Mais do Google. Quase mil cavalos. Vendida pela Python Motors. Ué, a mesma do vídeo que eu falei ainda. Para um membro do MotorGri Brasil. Preço estimado. 45 milhões de reais. O cara que comprou tá duro, mano. Certeza. Porque, pessoal, 45 milhões, mano, é muita grana, velho. O cara tem que amar a carro e tem que ter dinheiro, hein. Tem que ter dinheiro. Ó, vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo, onde o cara aqui, mano, tá mandando forte na pista. E olha lá. Ó. Já saiu logo é duas. Uma vermelha e uma preta. Mas vamos ver. Ó, foi pra pista. Que acelerança aí dói, mano. Que jeito que é. Muito lindo, né, mano. Diferenciado, hein. Ó. Tá acelerando, hein, velho. Tá maluco, ó. Aí. Tá pívida. Mano, é literalmente um foguete, né. Você tá doido. Quer sair ali, mano. Mano, é uma coisa que corre, hein, tio. Não é à toa, né, mano. Que é a... La Ferrari, irmão. É isso, mano. Quase mil cavalos esse carro. É um carro muito forte. Muito forte mesmo. Ó, uma pista de corrida, ó. Nossa senhora, passou a Porsche ali aqui. Deve ter batido o vento no retrovisor da Porsche, mano. Que carro monstruoso, mano. Que carro é o toque, né, mano. Por quê? Tá acelerando ali, ó. O negócio tá... Pegando fogo. Pegando fogo. Tá pegando. Hum. E o cara que tá do lado dele não deve tá passando nem Wi-Fi. Ah, não tá ali. Ih. Imagina que ela estica, mano. Pega velocidade muito rápida, muito alta. Nossa, que carro louco, hein, mano. Tem uma outra aqui, ó. A Superfast no túnel. Vamos dar uma conferida nesse vídeo, rapaziada. A 818 Superfast não é já mais cara, tá. Ela é mais simples do que a La Ferrari. Porém, é uma nave, né, mano. Ó. Que barulho é esse? Olha. Nossa, esse vídeo é no túnel, mano. Eu já tô até vendo, hein. Que rico lindo, mano. Me apaixonei nessa Ferrari, mano. Nossa Senhora. O painel ali do passageiro, tá vendo? É, ele poupou o celerador ali, eu acho, hein. Tempo demais ali, hein. Parece que essa berra não é que a outra. Parece que berra não é que a Ferrari, não sei, mano. Será que é o escape, o microfone que eu tô usando. Tá bom. Tá bom. Nossa. Tá, pega, mano. Não é mal, hein, mano. E aí, ó. Quanto que tá custando uma dessa? Vamos dar uma olhada aqui de curioso, né? Aquela olhada de curioso não mata ninguém, né? Olhadinha de curioso a gente sempre teve, sempre damos uma espiadinha. Vamos ver quanto que tá custando uma Ferrari 812. Porque a La Ferrari, vocês já viram, que custa 45 milhões. Mano, 45 milhões dá pra comprar, sei lá, o quarteirão aqui da casa, tá ligado? O quarteirão inteiro, anjo. Dá pra comprar todas as casas da rua, da rua de trás e da avenida que tem aqui perto ainda. Vamos ver se vai aparecer aqui. Aparecer uma GTS. Não! É. Sete milhas, mano. Seis e meio. Eita piga. Piga. Rapaziada. Cara, hein, mano? Nossa. Vamos ver se tem algum outro aqui. Só aparece a GTS, mano. La Ferrari nem tem aqui, eu acho, mano. Deixa eu ver se aparece. Parece, ó. Nem dá pra... Não consegue nem espiar o preço da La Ferrari aqui no Web Motors. Acho que a única que tinha foi vendida, né? E não deve estar mais à venda. O bagulho é chave, hein, tio? Você é louco, mas não é à toa que é o carro mais caro do Brasil, né? Deixem aí nos comentários qual que é a opinião de vocês a respeito desse carro. É o sonho de vocês? Vocês têm vontade de ter um carro desse? Eu tenho, mano. Só que eu não sei se eu teria coragem de pagar 45 milhões. Eu acho que tinha que ser, mano, muito rico, tá ligado? Pra conseguir comprar um carro de 45 milhões. Eu nem imagino quanto que deve ter que ter sobrando na conta bancária pra você ir comprar um carro de 45 milhões, tá ligado? É muita coisa. Muita coisa mesmo. Bom, deixem nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo aqui. Estou indo viajar, estou indo visitar o meu filho. Vou fazer alguns vídeos pra vocês da viagem. Provavelmente essa semana eu já saio postando bastante coisa. Então vão acompanhando aí. Bom, eu vou começar. Obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. E fui!